Olá, está começando mais um Minuto da Câmara. Confira agora os destaques da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. Na última terça-feira, a Câmara realizou sessão solene para a entrega da comenda Noel Guarani. O homenageado foi o músico e tradicionalista Arion Pila. A solenidade aconteceu no CTG Cepete Araju e contou com a apresentação artística das invernadas da entidade. Na última sessão plenária, as Comissões de Constituição e Justiça, Políticas Públicas e Orçamento e Finanças realizaram reunião extraordinária para a inclusão de dois projetos de lei na ordem do dia. Confira as matérias apreciadas no resumo da sessão plenária em nosso site. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Alexandre Vargas, esteve reunido com o vice-prefeito, Sérgio Sequim, para tratar sobre a lei dos puxadinhos. Em nome do Parlamento, ele pediu agilidade para que a matéria volte a tramitar em breve. Até dezembro deste ano, o sinal analógico de TV será desligado. E por isso, os televisores devem estar adaptados para receber o sinal digital. Na última quarta, nove prefeituras da região assinaram um termo de cooperação para a transição. A população também poderá assistir a programação da TV Câmara em canal aberto, em breve. No dia 25 de setembro, a Comissão de Orçamento e Finanças promove a audiência pública com o objetivo de receber o Poder Executivo para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais para o segundo semestre de 2018. A audiência está marcada para as 11 horas no Plenarinho. Aconteceu no dia 20 de setembro o desfile temático tradicionalista na Avenida Medianeira. O Legislativo esteve presente e a TV Câmara transmitiu o desfile, que pode ser conferido na íntegra, em nosso canal do YouTube. Na próxima terça, a Câmara realiza a solenidade da entrega do troféu Cepete Araju aos destaques do desfile do dia 20 de setembro. O evento acontece às 18h30 no Plenário da Casa. Acompanhe as atividades do Legislativo Municipal no site, YouTube, Facebook e na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania. Acompanhe as atividades do clínico das metas fiscais do desfile do dia 20 de setembro. Amém.